Olá seres abundantes! Sejam todos bem-vindos! Para você que deseja receber uma renda extra, é apaixonado por tecnologia, e ainda pode trabalhar de dentro da sua casa fazendo o que ama? Então, tem um presente para você! Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo e receba aulas gratuitas. Adquira o livro, o Caibalion entre outros, através do link na descrição. Peço que se inscreva no canal, toque no sininho e marque a opção. Todas para não perder nada do que for postado aqui. Fique agora com mais um princípio hermético do livro, o Caibalion. O princípio da polaridade. Tudo é duplo. Tudo tem polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos, e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo, etc, etc. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e começa o frio. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Assim o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o nécio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo. O do amor e o ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E, apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio em que usamos dois termos igual ou desigual. Que se encobrem mutuamente de modo tão gradual, que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreenderei se meditardes o momento. E mais do que isto, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor. Na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou do inverso. Quer isso se desse com eles mesmos, quer com outros. Podês pois tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade, por meio das fórmulas herméticas. Deus e o diabo são, pois os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. Ó, conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo, e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. O semelhante e o dissemelhante são uma só coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Caibalion, o quarto grande princípio hermético, o princípio de polaridade, contém a verdade que todas as coisas manifestadas têm dois lados, dois aspectos, dois polos opostos, com muitos graus de diferença entre os dois extremos. Os velhos paradoxos que ainda deixaram perplexamente dos homens, são explicados pelo conhecimento deste princípio. O homem também reconheceu muitas coisas, semelhantes a este princípio, e tentou exprimi-lo por estas máximas e aforismos. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades. Todas as verdades são meio-falsas. Há dois lados em tudo. Todo verso tem o seu reverso, etc. Os ensinos herméticos são, com efeito, que a diferença entre as coisas que se parecem diametralmente opostas é simplesmente questão de graus. Eles ensinam que os pares de opostos podem ser reconciliados, e que a reconciliação universal dos opostos é efetuada pelo conhecimento deste princípio de polaridade. Os instrutores dizem que os exemplos deste princípio podem ser dados a qualquer pessoa, e por meio de uma examinação da natureza real das coisas. Eles conhecem porque afirmam que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, sendo os planos intermediários simplesmente graus de vibração. Eles afirmam que o todo e o muito são a mesma coisa, a diferença, sendo simplesmente questão de grau de manifestação mental. Assim a lei e as leis são os dois polos de uma só coisa. Do mesmo modo o princípio e os princípios, a mente infinita e a mente finita. Então passando ao plano físico, eles explicam o princípio dizendo que o calor e o frio são idênticos em natureza, as diferenças sendo simplesmente questão de graus. O termômetro marca diversos graus de temperatura, chamando-se o polo mais baixo frio, e o mais elevado calor. Entre estes dois polos estão muitos graus de calor ou frio, chamai-os qualquer dos dois que não cometereis erro algum. O mais elevado dos dois graus é sempre o mais quente, enquanto que o mais baixo. É sempre o trás frio. Não há demarcação absoluta. Tudo é questão de grau. Não há lugar no termômetro em que cessa o calor e começa o frio. Isso é questão de vibrações mais elevadas ou menos elevadas. Mesmo os termos alto e baixo, inferiores e superiores, que somos obrigados a usar, são unicamente polos da mesma coisa. Os termos são relativos, assim como o Oriente e o Ocidente. Viajai ao redor do mundo e na direção do Oriente, e chegareis a um ponto que é chamado Ocidente, ao vosso ponto de partida, e voltareis deste ponto oriental. Viajai para o Norte e parecer-vos a viajar no Sul, ou vice-versa. A luz e a obscuridade são polos da mesma coisa, com muitos graus entre elas. A escala musical é a mesma coisa, vibrando o ponto C movei-o para cima até que encontrais outro ponto C, e assim por diante. A diferença entre as duas extremidades da corda sendo a mesma, com muitos graus entre os dois extremos. A escala das cores é a mesma, pois que as mais elevadas, as mais baixas vibrações são simplesmente diferenças entre o violeta superior e o vermelho inferior. O grande e o pequeno são relativos. Assim também o ruído e o silêncio, o duro, e o flexível. Teis são o agudo e o liso. O positivo e o negativo são dois polos da mesma coisa, com muitos graus entre eles. O bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala bem e a outra mal. Uma coisa é menos boa, que a coisa mais elevada na escala, mas esta coisa, menos boa por sua vez, é mais boa, melhor, que a coisa imediatamente inferior a ela. E assim por diante, o mais ou menos sendo regulado pela posição na escala. E assim é no plano mental. O amor e o ódio são geralmente considerados como sendo coisas diametralmente opostas entre si, inteiramente diferentes e reconciliáveis. Mas aplicamos o princípio de polaridade, e supomos que não há coisa de amor absoluto ou de ódio absoluto, como distintos um do outro. Ambos são simplesmente termos aplicados aos dois polos da mesma coisa. Começando num ponto da escala encontramos mais amor ou menos ódio, conforme subirmos. Há escala. E mais ódio e menos amor, conforme descermos. Sendo verdade que não há matéria de cujo ponto, superior ou inferior, possamos admirar. Há graus de amor e de ódio, e há um ponto médio em que o semelhante e o dissemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil fazer distinção entre eles. A coragem e o medo seguem a mesma regra. Os pares de opostos existem em toda parte. Onde encontrardes uma coisa encontrareis o seu oposto, os dois polos. E é este fato que habilita o hermetista a transmutar um estado mental em outro, conforme as linhas da polarização. As coisas pertencentes a diferentes classes não podem ser transmutadas em uma outra. Mas as coisas da mesma classe podem ser transmutadas, isto é, podem ter a sua polaridade mudada. Assim o amor pode ser oeste ou leste, vermelho ou violeta. Mas pode tornar-se e imediatamente se torna em ódio, e do mesmo modo, o ódio pode ser transformado em amor, pela mudança da polaridade. A coragem pode ser mudada em medo e vice-versa. As coisas duras podem ficar moles. As coisas agudas podem ficar lisas. As coisas frias podem ficar quentes. E assim por diante, a transmutação sendo sempre entre coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso. Elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau e coragem e intrepidez. E de igual modo um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, enérgico, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. O estudante que está familiarizado com os processos pelos quais as diversas escolas de ciência mental, etc., produzem modificações nos estados mentais dos que empregam os seus ensinos, poderá não compreender o princípio que opera estas mudanças. Contudo, quando o princípio de polaridade é compreendido, ele vê que as mudanças mentais são ocasionadas por uma mudança de polaridade, uma descida na mesma escala. O assunto é facilmente compreendido. A mudança não é da natureza de uma transmutação de uma coisa em outra coisa inteiramente diferente, mas é simplesmente uma mudança de grau nas mesmas coisas. Uma diferença muito importante. Por exemplo, tomando uma analogia do plano físico, é impossível mudar o calor em agudeza, ruído, altura, etc. Mas o calor pode ser transmutado em frio, simplesmente pela diminuição das vibrações. Da mesma forma, o ódio e o amor são mutuamente transmutáveis. Assim também o medo e a coragem. Mas o medo não pode ser mudado em amor, nem a coragem em ódio. Os estados mentais pertencem a inúmeras classes. Cada classe deles tem dois polos opostos, entre os quais a transmutação é possível. O estudante reconhecerá facilmente que nos estados mentais, bem como nos fenômenos do plano físico. Os dois polos podem ser classificados como positivo e negativo, respectivamente. Assim o amor é positivo para o ódio, a coragem para o medo, a atividade para a indolência, etc. E também pode-se dizer ainda que aos que não estão familiarizados com o princípio de vibração, o polo positivo parece ser de um grau mais elevado que o polo negativo. E dominá-lo imediatamente. A tendência da natureza é na direção da atividade dominante do polo positivo. Para acrescentar mais alguma coisa a mudança dos polos dos próprios estados mentais de cada um pela operação da arte de polarização. Os fenômenos da influência mental, nas suas diversas fases, nos mostram que este princípio pode estender-se até o fenômeno da influência de uma mente sobre outra. De que muito se tem escrito nos últimos anos. Quando se compreende que a indução mental é possível, isto é, que estes estados mentais são produzidos pela indução de outros. Então se pode ver imediatamente como um certo grau de vibração, ou a polarização de um certo estado mental, pode ser comunicado a outra pessoa. E, assim se muda sua polaridade nesta classe de estados mentais. É conforme este princípio que os resultados de muitos tratamentos mentais são obtidos. Por exemplo, uma pessoa é azul, melancólica e cheia de medo. Um cientista mental adestrando pela sua própria vontade à sua mente a desejada vibração, obtém a desejada polarização no seu próprio caso. Então produz um estado mental semelhante no outro por indução. O resultado sendo que as vibrações são elevadas e a pessoa polarizada no lado positivo da escala em vez do lado negativo. Transmutadas em o seu medo e outras emoções negativas são, coragem, e nos estados mentais positivos similares. Um pequeno estudo mostrar-vos aqui estas. Mudanças mentais são quase todas de conformidade com a linha de polarização. A mudança sendo de grau e não de espécie. O conhecimento da existência deste grande princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e o das outras pessoas. Ele verá que estes estados são todos questão de graus, e vendo assim, ele poderá elevar ou baixar a vibração à vontade, mudar os seus polos mentais, em vez de ser o seu servo e escravo. E por este conhecimento poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes, e pelo método apropriado mudar a polaridade quando desejar. Aconselhamos todos os estudantes a familiarizarem-se com este princípio de polaridade, porque uma exata compreensão do mesmo esclarecerá muitos assuntos difíceis. E aí? Esse vídeo foi útil para você? Então inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe com seus amigos. Beijos de luz e até o próximo vídeo! E aí? 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 Obrigado.